Ai ai ai, chegamos, dessa vez estamos com o grupo mais falado, mais famoso, este é o melhor grupo do Popula, quando vocês ouvirem de Top Family, este grupo que está aqui comigo, Top Family é o grupo mais famoso do Popula, muito boa tarde. 네, vamos lá. Mesmo o ponto final do Popula, muito boa tarde. Sim! Só tenho força e não foi as dezenas Basta som a nossa casa em uma razão E todo custo, existe a imperfeição Mas por fato de que eu solto, eu canto no coração Mas esse lado para te não basta Não posso se ver ficar na baranha Só quero medir a conta Não posso se ver 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 Não posso se ver